Bom rapaziada, mais uma vez aqui com voz de nem gripado, sim estamos aqui no Blocks Roots Porque dessa vez aqui saiu um novo vídeo recente aqui no Blocks Roots rapaziada E é isso que a gente vai tá vendo, basicamente nesse vídeo aqui a gente tem um código novo E óbvio também aqui aquelas graças aí dos ADM, então é basicamente isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje Tá rapaziada? Lembrando, eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje Lembrando também, eu posto vídeo todos os dias aqui de Blocks Roots E não só de Blocks Roots como todos vocês já sabem aí, eu posto vídeos de Blocks Roots e de One Piece aí também Então você que gosta desses tipos de conteúdos e principalmente de games aqui no Roblox Aproveita, se inscreve aí que me ajuda cada vez mais e mais aí rapaziada E é isso né rapaziada? Lembrando, é isso Espero que vocês curtam aí, lembrando o conteúdo vai ser esse e chega de falar lembrando Agora, bora aqui, principalmente tá vendo aqui o que que tá tendo na loja E rapaziada, antes de começar o vídeo eu gostaria de ser sincero com vocês Tá? É, a gente já sabe de uma coisa principalmente, que é o que rapaziada? A gente sabe O Gamer Robote em si, principalmente quem fica por trás desse canal ultimamente É apenas os Yolies, ou seja, a gente sabe que não é o verdadeiro dono É apenas alguém que tá fazendo aqui alguns vídeos por enquanto Né? A gente sabe que ele é apenas o criador de conteúdo A gente sabe isso aí, tá? Mas eu não sei, eu tô achando muito estranho Tipo, que agora realmente do nada Do nada Do nada Do nada Literalmente do nada Rapaziada Começou uma frequência de vídeo Absurda Né? Eu até abri aqui, ó Em outra aba Aqui, ó E eu vou falar pra vocês mais ou menos Qual que é a frequência dos caras aqui de vídeo Normalmente a gente se lembra aí Que era mais ou menos Um vídeo a cada duas semanas Então seja Vamos supor Ia ser um vídeo agora Daí daqui duas semanas Iria sair E sair um novo Mas agora Eles estão mais ou menos Com uma frequência de um vídeo ontem Três vídeos É um vídeo Daqui Três a quatro dias Anteriores E dez Dias anteriores Teve outro vídeo Ou seja, meio que Um vídeo por semana Quase, né? Tá sendo E tipo, é diferente Tá ligado? Quem acompanha realmente aí Os caras Manja que não era assim Tá ligado? Nunca foi assim Essa é real Nunca foi nessa vibe aí De ter tipo Zilhões de vídeos Por época Assim Realmente Isso que eu tô vendo agora É novo Tá ligado? Eu tô falando só Porque realmente É algo que eu não Costumava ver antes Né? Então não sei Se pode indicar Algo aí Que tipo Nossa Rocket é difícil, né? Não sei se pode indicar Que o update Vai demorar mais ainda Porque tipo Mas sinal que tipo Né? Vocês entenderam Mas sinal que os olhos Não tá tendo Não tá nem tendo O conteúdo Pra gravar o trailer Entende? Então é sinal que tipo Ele não tá tendo Nada pra fazer Então ele só fica fazendo Esse conteúdo Ou se é sinal que Mano O update tá vindo Tá ligado? Então eles só tão fazendo Isso cada vez mais e mais Pra hypar Não sei Né? Mas enfim Vamos lá pro vídeo Vou falar pra vocês Porque lá tem código Como sempre Eu vou falar o que esse código dá Por quanto tempo tá ativo E essas paradas todas aí Como que eu tô Como que eu posso Mas acho que é meio que isso Acho que tipo A rapaziada manda algo E aí ele vai ter que fazer Acho que é isso Tá ligado? Igual Ele spawnou um Dog King Mano Absolutamente no meio do nada Que parece um Pen Fazendo um Moshuku Tensei Ah não No caso O Moshuku Tensei Era ele aí fazendo Realmente era o Moshuku Tensei Agora me deu curiosidade É o Tensei É alguma coisa Tensei Mas eu acho que é realmente O Moshuku Tensei Enfim Vamos procurar aqui o código Com vocês já naquela lábia Né mano? Cadê? Ele tá usando outras coisas E agora Óbvio a gente viu Que o código já tá chegando Então eu vou tá ativando Aqui o som Porque eu preciso ouvir Óbvio Vocês não vão ouvir Pra evitar copyrights Apesar de óbvio Ser um vídeo no YouTube Então óbvio que não tem copyright Mas né? Eu garanti Vamos lá Beleza O código é esse aqui Bora lá Bom É Nesses segundinhos ali Que a gente ficou Eu já ouvi tudo Que era necessário Sim exatamente Rapaziada Eu já ouvi tudo Que era necessário Que é o que? O código é Admin Deris Admin Deris Sei lá como que fala isso aí Admin Deris Remedian E a gente vai usar E vai ganhar 20 minutos Do WXP E esse código Vai tá ficando Aqui por One week Ou seja Uma semana Não é mesmo rapaziada? Então ele vai tá durando Uma semana Um código limitado Obviamente né? Pra tá durando uma semana Aí Óbvio que Que é Limitado E é este aí O código Tá rapaziada? Lembrando aí também Mano Recentemente Eu fiz uma Uns dois vídeos aí Meio que teve um vídeo Esse mês E mês Passado Sobre Zerando um jogo E Falando em geral Sobre um aqui Que foi no Blox Rates Foi um que eu fiz Usando apenas O estilo de combate Padrão do jogo Aquele Que você vê inicialmente Então mano Na moral Assiste aí Foi difícil pra cacete Vou deixar Acho que nos comentários Aí fixado Até Cara Só de lembrar Que eu fiz isso aí Eu me acho Meio doente Tá claro? Então Realmente foi uma loucura Bem a parte Que eu fiz Inclusive Mais pra frente Eu vou ter que refazer Vou ter que refazer Lá no CA2 Fazendo do CA2 Até o CA3 Entende? Então A gente vai ter que Tá vendo aí Mais ou menos Beleza? E óbvio Que foi Esse mês agora Que foi Acho que mano Ontem Sei lá É ontem Falando por data Foi realmente ontem Foi no Demon Piece Eu fiz Do 0 ao 600 Numa lapada só Então mano Demorou Demorou pra cacete Também mano Esses jogos Parece que não mais demoram Ainda mais porque De vez em quando Vai saindo um conteúdo Ali Outro ali De Blocks Fruits E tudo mais De One Piece Tava saindo Esses vídeos assim Então as vezes Eu tinha que tá dando Umas pausadas Pra tá gravando Essas coisas né mano Pra não deixar vocês Sem frequência de vídeo Nesse meio tempo Então era difícil Pra caramba Cara Realmente é bem difícil Inclusive Meus parabéns aí Pra quem faz isso Frequentemente Óbvio que eu duvido Também que você faz Com todas as vezes O pano na mão mesmo Mano Pra todos os youtubers Aí realmente duvido Porque mano É difícil cara É difícil É chato Tipo O problema não é nem ser difícil Difícil é algo normal Mas ser chato Porque tipo Não é você só jogando Tá ligado Você tem que Óbvio além disso Tá Tendo que entreter o pessoal do vídeo Tem que Além disso Tá Descobrindo Porque senão Você só ficou o pano Igual eu Tipo Ao meio Ao decorrer disso Não deu um PC Como é um jogo Que eu nunca joguei Na minha vida Eu tinha que estar Descobrindo mais coisa Tá ligado Pra não ser óbvio Só eu o pano Né mano Senão é até Sem graça E sei lá Eu descobri o que deu Apesar de que eu vi Que tinha muito mais coisa Tá ligado E isso me deixou Um pouco frustrado Porque eu não sabia Que tinha tanta coisa assim Tá ligado Eu queria realmente Aprender ao máximo Assim Que dava Já no meu vídeo Eu queria Óbvio Infelizmente não deu Infelizmente não deu Mas a minha meta Né realmente Era ter aprendido Tudo mano Tudo realmente O que dava aí Pra ter Descoberto E ter feito aí Cara Mas realmente Infelizmente Não deu cara Infelizmente aí Realmente Eu como eu disse Eu gostaria aí De ter aprendido Tudo o que dava Assim Principalmente Tipo mano Eu acho que eu aprendi Uns 60 60 ou 70% Do jogo total Tá ligado Mas eu gostaria De ter chegado nos 90 Tá ligado Mas É meio que isso mano Realmente E eu não posso dizer Também que Que é isso Tipo Que é ruim E é isso Porque mano Cada um tem sua experiência No jogo né mano Então É meio que isso aí né Eu acho que acontece Também essas coisas Tá ligado E é isso Realmente acontece Não tem muito o que dizer Cara É Esse foi o vídeo de hoje O código é esse aí Admin Dadis Vai tá durando uma semana Então você que tem algum amigo aí Que é low level Já sabe Aproveita e manda pra ele aí E é isso Rapaziada já sabe Mano Eu não sei Como eu disse Mas eu Supostamente Acho que o update Pode estar chegando Muito em breve De qualquer jeito Se eu tiver notícias Ou algo assim Irei tá fazendo Algum vídeo aqui Pra vocês estarem Ficando por dentro Das notícias Tá rapaziada Lembrando Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês curtirem Já sabe Aproveita Deixa o gostezão É nóis Valeu Falou E fui Ficando por dentro Ficando por dentro